Eu estive na Índia em 2008, em DIU, na altura foi para fazer uma tese de mestrada, e depois continuei este gosto, no fundo, por conhecer um bocadinho do património militar português. A mim não me interessa só ou apenas a fortificação, interessa-me perceber como é que estes pontos fortificados, no fundo, organizam o território do ponto de vista urbano e, portanto, foi muito importante quando comecei a fazer o doutoramento em 2012, escolher o caso de Goa, porque o caso de Goa é um caso inédito em que existe não uma ou duas ou três fortificações, mas existe, no fundo, um sistema defensivo que, por um lado, organiza, por outro lado, agrega o próprio território e a própria identidade de Goesa. Também se compreende a partir deste sistema defensivo, esta grande infraestrutura territorial, como é que o território foi crescendo a nível de ocupações e invasões, etc. E eu comecei esse outro momento em 2012, em 2014 vim cá, fiz uma série de levantamentos de todas essas estruturas fortificadas, porque, no fundo, eu acredito que o maior contributo é perceber o que é que são cada um desses elementos, ou seja, nós podemos ler peça a peça, mas também podemos ler enquanto conjunto. E, se é verdade que, hoje em dia, há algumas estruturas fortificadas, sobretudo a Guada e Reis Magos, que estão bastante elegíveis, bastante valorizadas no que é que é hoje a cultura do património defensivo de Goa. A maioria está esquecida no território. A muralha feita pelos portugueses, que tem 17, 18 quilómetros de comprimento. As muralhas de Tivim, que pouca gente sabe que existe, mas são quase 8 quilómetros de panos muralhados, com uma série de estruturas fortificadas. E, portanto, no fundo, o meu interesse, aquilo que eu acho que é o interesse do meu trabalho, é tornar legível esse património, para que, naturalmente, o povo goês, o detentor desse património, possa dele promover e ajudar no desenvolvimento desta comunidade e no reconhecimento desse património cultural que é deles. A parte edição teve a ajuda da Goa 1556, embora o trabalho essencial de edição, de tradução, foi toda feita em Portugal. Em 2021, Nuno Lopes lançou este livro em português com o nome O Sistema Defensivo de Goa 1510-1660, Influência na Composição do Território Contemporâneo. Mas, para ele, como explica, a reedição em inglês tornou-se óbvia. Em 2020, eu fiz uma versão portuguesa. No fundo, foi selecionar a informação que eu considero mais inovadora, mais genuína e passar para uma obra. No caso português, eu apresentei mais trabalho gráfico e menos trabalho teórico. Em Goa, eu trago mais discussão teórica e não tenho tantos elementos gráficos, embora esteja lá o essencial. Para mim, só fazia sentido publicar em Goa. Este trabalho mais demorado e mais cuidado feito para Goa, penso que só isso é que fazia sentido, porque estamos a falar de um património goês, de um atual património, antigo sistema defensivo, e só partilhando, divulgando essa informação. De onde está esse património é o que parece que para mim faz sentido.